Olá, eu sou Lívia Monteiro, estudante de jornalismo aqui da URCAMP e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de Engenharia Civil da URCAMP com o coordenador do curso, Ronald Moura. O que é Engenharia Civil e quais as áreas de atuação ela oferece? É uma das profissões mais abrangentes, eu acho, que tem. Porque a gente está aqui sentado nessa sala, aqui tem Engenharia Civil, tem no piso, tem no teto, tem na energia elétrica, tem em tudo. E quais são os tipos de conhecimentos que um engenheiro civil precisa ter para atuar? O curso de Engenharia da URCAMP é feito em módulos, por exemplo, o primeiro módulo, qual é a competência? Ele tem a competência de saber desenhar plantas, fazer desenho digital, aprende autocard, aprende mesmo desenhar manual, é a competência. Depois ele tem outro módulo, por exemplo, que ele tem a competência de trabalhar com materiais de construção, de escolher um material de construção, de fazer, ver patologias que dizem na construção, fazer projetos, vamos dizer, que envolvam análise de estruturas, de construções. Então a graduação da URCAMP, ela envolve tanto a teoria quanto a prática? A prática, todo o módulo, por exemplo, nós temos o módulo de estruturas viárias, que chamam, é rua e estradas, ele aprende topografia, aprende como tu faz uma pavinação de uma rua ou de uma estrada. Hoje o aluno termina um semestre e ele já sai com uma competência formada. Por exemplo, esse saneamento, ele pode trabalhar na prefeitura, já faz projeto de saneamento básico. E você acredita que a URCAMP, ela tenha capacidade e uma qualidade boa para a formação desses profissionais, hoje em dia, com toda a evolução das tecnologias? Sim, sim. Porque quando a URCAMP se adiantou, quando o MEC começou a exigir que os cursos fossem por competência, a URCAMP já implantou em 2019 os cursos dela por competência, na forma de módulo, e cada módulo tem sua competência, que o aluno é uma competência formada para o mercado. Então é um diferencial, tem outros lugares que não tem, em outros cursos que não tem, são ainda ações sequenciais. O aluno faz, ele termina um módulo, por exemplo, desse saneamento, ele faz um orçamento, ele tem que fazer um memória descritivo, ele vai no campo fazer medidas, ele conversa com as pessoas, ele conversa com, nós temos também o mentor e o demandante, eles conversam com as pessoas, vêm na URCAMP, conversam, então eles têm um relacionamento fora da sala de aula bem grande. E para encerrar então, o senhor como coordenador do curso, para você, a engenharia civil, seja na forma de lecionar, quanto no mundo inteiro, na parte de trabalho, que tipo de delegado ela deixa para a sociedade? O engenheiro contribui para, vamos dizer, para melhorar o déficit empresacional e para melhorar não só o déficit de baixa renda também, nos altos padrões também. Então a engenharia civil entra desde o baixo padrão ao altíssimo padrão, como é o caso na China, em Xangai e Hong Kong e Dubai, que é o máximo que a gente vê na decoração civil no mundo. Está certo então, muito obrigada pela participação. A gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem saber mais informações, é só entrar no site da Urcamp, www.urcamp.edu.br.